Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar ragu de ossobuku Música Galera, hoje eu vou fazer esse ragu de ossobuku aqui, que é tipo assim, um espetáculo Tá ligado aquele almoço pra impressionar no domingo? É esse aqui, cara, fica sensacional, você pode servir ou com uma massa Ou se você preferir, você pode também servir com uma polenta Aqui a gente fez um tagliatelle, meu, e ficou perfeito Então vamos aos ingredientes Pra preparar a receita você vai precisar de ossobuku, tomate pelado, cebola, cenoura, salsão, azeite, alho, louro, orégano, sal e pimenta do reino Vou começar temperando meu ossobuku Então eu vou passar pimenta do reino, sal, um fio de azeite só pra grudar bem o tempero na carne E aí eu vou selar ela aqui na minha panela com um fio de azeite também Música Vou massageando assim a carne pra pegar bem o tempero Bem simples, bem fácil de fazer, pessoal Eu tô usando aqui a panela de pressão pra cozinhar Porque é muito mais rápido, em 50 minutos, meu ossobuku já vai estar cozido, então fica mais fácil Mas também dá pra fazer sem ser na panela de pressão E aí você vai deixar umas duas horas cozinhando E é até mais indicado na realidade Porque o ossobuku é uma carne que deve ser cozida lentamente Mas pra facilitar eu tô fazendo aqui na panela de pressão Música E agora eu vou dourar meu ossobuku dos dois lados Deixar ele bem douradinho, a panela bem douradinha também, com aquele fundo E vou fazer isso um ossobuku por vez Porque é pra não juntar muita carne e aí acaba esfriando muito a panela E aí solta água e tal Então um por vez, vou dourar de todos os lados Música Bom, já dourei aqui o ossobuku Então agora eu vou tirar ele da panela E aí eu vou colocar um fio de azeite E vou dourar bem a minha cebola e meu alho Depois eu vou adicionar cenoura e salsão Música Bom, minha cebola já tá bem douradinha Então agora eu vou adicionar o alho Música Música O meu alho já dourou E eu já adicionei aqui a cenoura e salsão Vou dar uma refogadinha E aí vou voltar os meus ossobucos pra aqui pra dentro Aí eu já vou jogar o meu tomate pelado Temperar com sal, pimenta do reino Vou usar aqui orégano e louro Mas se você tiver aí qualquer outra erva também fica gostoso Tomilho, erva fresca, fica muito bom Música 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 Vou pôr um pouco de sal agora Mas a gente acerta também no final Música 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 Essa carne vai cozinhar, vai soltar do osso Cara, e fica um espetáculo isso aqui É muito gostoso Música Coloquei meu tomate pelado aqui E agora eu vou colocar a mesma quantidade de água Música Música E aí vou fechar a panela E aí vou deixar cozinhando aqui uns 50 minutos E a hora que a gente abrir isso aqui Você vai ver que coisa linda Enquanto meu subuco cozinha Eu vou aproveitar pra abrir minha massa Eu tô usando uma massa fresca Eu já ensinei vocês a preparar E se você quiser ver a receita É só você clicar no card que tá aparecendo aqui em cima Música 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 Galera meu ragu de ossobuco tá pronto E dá uma olhada que maravilha que maravilha que tá isso aqui Desfez a carne Olha aqui o osso Meu Tá muito cheiroso Sensacional Vou provar o sal pra ver se tá bom Música Música Minha água já tá salgada É importante que você salgue bem a água Deixar ela salgada como a água do mar Música 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 Bom pessoal essa foi a receita Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar aí seu like Se inscreve no nosso canal Se ainda não é inscrito Comenta aí embaixo Fala o que você quer Que receita você quer que a gente prepare E quando fizer Lembra de postar lá no Instagram Com a hashtag PastaMbro E a gente se vê no próximo vídeo Até mais Música 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 Música